Vamos falar do Buda, gente? Ai, meu Deus do céu, o Buda e esse casamento dele que tá virando notícia aqui fora, cada vez mais, né? Já tivemos o lance lá da Ivete Sangalo, fizemos um videozinho falando sobre isso, que a Ivete mandou um beijo pra Camila, que ele pediu, né? Ele não sabe ainda que ele não está mais casado. E olha só, gente, Lucas Henrique revela a vontade de ser pai, mas diz que esposa não quer ter filhos. Ó, assunto tão nebuloso pra mim, disse ele. Ó, no BBB24, o professor de educação física conta que sente de vontade de ter duas crianças, disse o Buda. Ó, no quarto gnomo, na noite desse domingo, os brothers do BBB24 conversam sobre a vontade de ter filhos. Lucas Henrique, então, conta que tem vontade de ser pai, mas diz que a mulher Camila não quer engravidar. Ó, isso é um assunto tão nebuloso pra mim, eu quero, Camila não quer. Conta o Lucas. Lady Ellen afirma que quer ter três filhos, mas não agora. Pelo amor de Deus, tenho que estudar, trabalhar, me estabilizar, diz a Lady. Pouco tempo depois, Bin Laden, deve ser, estava em uma das camas do quarto, pergunta quantos filhos o carioca quer ter. Ó, pelo menos uns dois, né? Disse Lucas. A cara da Pitel foi a melhor agora, disse o funkeiro, sobre a sister que também estava ali deitada. Ó, qual foi Pitel? Disse Lucas. É porque a Camila não quer ter nenhum. Só isso, disse Pitel. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente pode conversar, disse o Buda. É, Buda, não sei não se vocês vão chegar a conversar sobre isso, tá? Porque, né? Eu acho que o papo agora é sobre mesmo o divórcio e tudo mais, né? A não ser, sei lá, né? Não sei, gente. Será que a Camila volta? Tem muita gente comentando aqui nas redes sociais. Muita gente falando sobre a Camila talvez voltar com o Buda depois aqui fora. O que vocês acham, gente?